Quá Drô Quadro Quá Trô Quatro Quá Drá Drá Do Quadrado Quarto 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 Queixo Queixo Quei Má Dá Queimada Que Brá Do Quebrado Que Ri Do Querido Que Que Da Queda Queda Que Que Quina Quina Que 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 Químico Quim Quim Z Quim 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 Quimica 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 Quintado Quim Tau Quintal Quó Ta Quota Quó 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 Quintal 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 Quintal